Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso décimo terceiro dia do propósito de caminhada de oração 2. Hoje é 4 de outubro, quarta-feira de 2017. O tema de hoje é que ainda com a idade avançada há muito a conquistar. Eu tinha escrito o título desse devocional e ontem, depois que eu entreguei o devocional sobre Josué, eu fui desenvolver esse devocional, já deixar ele mais preparado e ao orar, foi bem algo do Senhor, assim como foi com aquele de Raabe também, foi bem direcionado pelo Senhor, eu senti uma grande unção sobre essa palavra e o Senhor quer falar conosco nesse dia, amém? Então, deixa eu ler aqui, vamos ler Josué 13, capítulo 13, um pouquinho do capítulo 13, e a palavra-chave é Josué, no capítulo 14. Então, eu vou ler o primeiro versículo, o primeiro ou o segundo versículo do capítulo 13. Nós já falamos de Josué, que ele era um jovem que acompanhou Moisés, e depois ele teve um chamado do Senhor para suceder o grande profeta do Senhor, então ele tinha uma grande responsabilidade pela frente de guiar o povo para realmente conquistar aquilo que tinha sido prometido. Eles, Josué já era novo, então eles ficaram ali no deserto por 40 anos. Então, quando eles tinham 40 anos, ele com o amigo dele, Caleb, foram enviados com os espias, que foi o que eu falei ontem sobre espiar a terra, então eles tinham 40 anos. E depois que Josué morreu, eles espiaram a terra quando Moisés era vivo, depois que Moisés morreu, que eles já tinham espiado a terra, aí Josué entra com eles para conquistar a terra, e passa-se mais 40 anos. Então, é o que eu vou dizer agora. Josué, capítulo 13, versículo 1. E aí ele começa a dar o nome das terras que ainda não foram conquistadas. E o Senhor diz para ele, no versículo 6, Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparta, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Então, ele tinha conquistado algumas terras, quando nós lemos de Jericó, quando ele, primeiro, conquistou, e nós falamos de Raabe, e ainda Deus falou que tinha muita terra, e falou que está na hora de repartir essas terras. Então, no capítulo 14, versículo 6, vai falar-se de Caleb, que é o amigo de Josué, que foram os dois únicos espias que foram espiar a terra, enviado por Moisés, que não reclamou, que enxergou a terra de uma maneira pela fé, daquilo que realmente Deus estava querendo falar com eles, e mostrar, e dar para eles. Então, Caleb fala assim para Josué, Chegaram os filhos de Judá, versículo 6, do capítulo 14, Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneneu, lhe disse, Tu sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cátis Barnea, a respeito de mim e de ti? Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cátis Barnea, para espiar a terra, e eu lhe relatei o que eu sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram-se o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra que puseste o pé será tua, e diz, teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, seu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu, quarenta e cinco anos há, desde que o Senhor falou esta palavra. Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e cinco anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, naquele dia, tal ainda agora, é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desposar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o queneneu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, seu Deus. Dantes, o nome de Hebron, era Kiriati Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, Caleb foi conversar com Josué e falou, olha, o Moisés tinha me dado essa terra, e chegou o tempo de a gente tomar posse. Eu estou com 85 anos, já passaram-se 45 anos, desde que Deus falou com o Moisés que essa terra seria minha, e eu estou forte ainda, como naquele dia. E Josué abençoa Caleb e dá a ele aquela terra. Só que aquela terra era terra de gigantes. Então, você imagina um homem de 85 anos ir lutar para vencer e tirar os gigantes daquela terra. E depois fala-se que a terra repousou da guerra, então ele teve descanso de guerrear. Então, vamos falar de algo que o Senhor quer falar no nosso coração hoje, sobre a idade. Ontem, quando eu estava orando, e o Senhor me colocou para interceder por todas nós do grupo, por todo mundo que está fazendo esse devolucional, essa campanha. E Deus quer falar conosco nesses dias, nessa hora. Existe uma unção para cada idade. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque não vai dar muito tempo. Mas eu vou falar um pouquinho a partir da idade dos 18 anos. E dos 18 anos, antes dos 18 anos, eu vou deixar para um outro devolucional, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho dessa unção. Então, o que acontece? A nação de Israel, desde o início da palavra de Deus, Deus ensinou o povo a honrar cada ciclo da vida. Então, quando nascia uma criança, ela já era honrada com um nome que já ia direcionar ela para um propósito, né? Como foi Noé. Noé, quando nasceu, os pais falaram, né? Você vai nos livrar, você vai nos abençoar. E por aí vai. Cada nome tinha o seu significado. Então, a cultura de Israel, a cultura da palavra de Deus, da Bíblia, ela ensina isso a você honrar os ciclos da vida, honrar cada etapa da sua vida. Então, na nação de Israel, quando nasce-se uma criança, o nome é escolhido já direcionando essa criança para um destino. A outra coisa é quando eles circuncidam, né? O menino, a criança, é uma consagração ao Senhor. Então, ele já honra esse momento também. Então, eu não vou entrar na parte da criança até os 18 anos, porque vai entrar no outro devocional. Então, nós vamos pular para a idade de 20 anos. Então, cada ciclo tinha uma bênção e tem uma fase, né? Agora, diferente, infelizmente, da nossa cultura, que não nos ensinou a honrar, devido à falta de sabedoria, de discernimento, e da nossa cultura mesmo, né? Dos nossos pais. Então, não nos ensinou a honrar os nomes. Dá-se o nome porque gosta, dá-se o nome em homenagem a uma pessoa e que, às vezes, aquela pessoa nem foi uma pessoa tão abençoada. Então, eles não importam. Eu gostei daquela pessoa, gostava daquela pessoa. Então, coloca-se o nome do filho mesmo assim. O que mais que acontece com a nossa cultura? A criança, por exemplo, né? Um bebê é considerado uma coisinha fofa que não tem muita voz ativa. É uma criança, não sabe de nada, não dá muita atenção. Não entende que a criança é um bebê, uma pessoa. Ela é uma pessoa em desenvolvimento, né? E que ela tem que ser ouvida, que você pode conversar com ela. Enfim, nossa cultura não honra os ciclos da vida. Então, nós fomos criados meio sem direção, meio sem propósito. A gente que tem que ir desbravando na vida e tentando encontrar o nosso propósito. Nós não temos uma cultura que nos abençoa desde a gestação. Agora está melhorando, né? Graças a Deus, o Senhor está despertando as pessoas, né? E despertando os profissionais que estão ajudando, né? Psicólogos, médicos, professores. Então, está tendo um novo movimento na nossa cultura. Mas todo mundo sabe que a nossa cultura tem essa dificuldade. E a gente pode ver isso na nossa própria vida, né? Até hoje a gente está aí, eu estou com 40 anos. Até hoje eu ainda estou buscando o direcionamento da minha vida. E se não fosse Deus nos direcionando na sua palavra, a nossa vida ficaria um pouco sem sentido. Fica um pouco perdida, né? Então, Deus, neste dia, Ele quer tocar em nós, tá, irmãs? Ele quer tocar na nossa vida, no mais profundo da nossa vida. E Ele quer te botar no trilho dEle. Ele quer alinhar toda a sua existência para que você esteja livre para cumprir o teu propósito. Como foi com Caleb, né? Que Deus falou com ele ainda jovem. Ele pereceu, né? Ele peregrinou ali no deserto com aquele povo. Mas ele sabia que ele tinha um destino, porque Deus já tinha falado para ele através de Moisés, já tinha dado para ele a possessão. Então, quando chegou o momento dele ir, ainda que já tinha passado muitos anos, ele falou, eu quero concluir aquilo que Deus falou para mim. Então, Deus colocou no meu coração que existem muitas mulheres entristecidas com a sua idade. muitas mulheres que estão se sentindo fracas, muitas mulheres que estão se sentindo, talvez, inúteis, perdida, tá? Talvez chegou já com seus 40, com seus 50 anos, e não sabe mais o que fazer, talvez não conquistou muitas coisas, e está um pouco frustrada, um pouco esmorecida, um pouco assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser daqui para frente? Não está tendo graça nos dias, porque acha que já não tem mais valor, não tem muito o que fazer, né? Talvez o seu chamado ainda não foi encontrado, talvez profissionalmente você ainda não se realizou, talvez no matrimônio, ou até mesmo, às vezes, na maternidade, ou às vezes já teve tudo isso, mas ainda não encontrou um verdadeiro sentido para a sua existência. Então, eu quero falar um pouquinho dessas fases, que cada fase, cada fase, além de ter o seu ciclo, né, de ter o seu direcionamento, existe uma unção específica para cada idade, e nós temos que aprender a descobrir isso, e tomar posse desta unção que tem cada idade. E outra coisa, se nós tivemos essa cultura, que não nos direcionou, que não nos impulsionou, que não nos abençoou, nós podemos mudar isso ainda, não importa quantos anos você tenha, não importa se é 30, se é 40, se é 50, se é 60, se é 70, existe um Deus que nos criou, e Ele é o nosso Pai, e aquilo que nos falta, Ele é tudo, mas aquilo que nos faltou na Terra, que os nossos pais não puderam nos dar, não teve a orientação, o Espírito Santo de Deus pode fazer por nós. Então, eu li um livro sobre essas, que fala um pouquinho desse ciclo, dessa unção, e eu quero falar um pouquinho para vocês, a partir da idade dos 18 anos, né, dos 20 anos. O 20 anos, na palavra, está falando que Ele já está pronto para se alistar no Exército do Senhor, isso está escrito em Números, capítulo 1, no versículo 2 a 3. Então, quando chega-se aos 20 anos, é a idade que se entra no Exército americano, não é aos 18, não chama para alistar aos 18, porque aos 18 começa-se a virar um jovem, sim, mas ainda falta uma maturidade, uma certa maturidade. Então, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, fala assim, Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todo o homem, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os rapazes já são capazes de sair à guerra em Israel. A esses, contarei, segundo o seu Exército. Deus deu essa ordem para qual era a idade para alistar-se no Exército. Então, ali está o Exército do Senhor. Então, o jovem já está começando a estar preparado para começar a entender os propósitos do Senhor. Na idade de 30 anos, é a idade considerada a idade do vigor. e ela é a idade do despertar espiritual. É a idade que começa-se o início do seu chamado. Espera aí que agora eu tenho que achar o versículo porque eu acho que eu esqueci de botar aqui, mas eu vou achar aqui para vocês. Então, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito forte quando eu fiz 30 anos. tanto é que é considerado a crise, né? Como se a mulher desse uma crise nos 30 anos. E, na verdade, é uma certa crise. Mas, se você está no Senhor e se você está firmada na palavra, essa crise, essa indignação de você querer revolucionar algumas coisas na sua vida vai ser usado para o seu próprio bem. Se você não tiver conhecimento do Senhor, infelizmente, muitas mulheres acabam em busca dessa revolução, em busca de entender o que está acontecendo dentro dela, ela acaba até fazendo coisas que depois ela possa se arrepender. E, quando eu entrei nesse processo, eu fui observar a vida de muitas atrizes e tudo que você ouve, notícias, e depois eu fui ver que muitas delas, quando se separaram, escolheram uma nova profissão ou fizeram alguma coisa revolucionária, elas mesmas afirmam que foram a crise dos 30. Então, assim, mas existe uma unção nessa idade, é uma unção do vigor, o Senhor traz uma unção de vigor, a gente, assim, vem algo dentro da gente que fala que tem que vencer na vida, tem que fazer algo, né? E, então, a idade dos 30 anos é maravilhosa, e ela começa um despertar espiritual. E ali, dos 30 aos 40 anos, aos 70 anos, ela vai começar um ciclo muito importante, porque, além dela começar um despertar espiritual mais profundo, ela vai te levar a níveis espirituais diferentes. E, então, quando se chega, assim, aos 40 anos, ela vem à idade do começo do amadurecimento espiritual. Então, nos 30, você começa a despertar quem sou eu, qual é o meu chamado, né? O que Deus tem pra mim. Mas o 40, que eu também senti muito forte, porque eu fiz 40 esse ano, é, eu senti, assim, uma unção, parece uma unção de leoa. Eu não sei o que acontece dentro da gente, mas eu senti, assim, é hora de desbravar mesmo aquilo que Deus tem pra nós. E, então, vamos agora pra unção desses 40. Existe uma unção que aí você começa a entender o seu chamado e você começa já a exercer o seu chamado. Agora, pra entender esses processos, nós temos que buscar no Senhor, né? Nós temos que buscar no Senhor o que é que Ele quer, é, o que Ele quer de nós. o que é que Ele quer de nós em cada área da nossa vida. Eu vou tentar achar aqui, acho que é números 4, é, números 4, vai falar sobre a idade dos 30 pra frente, que começa o chamado espiritual na vida da gente. Números, capítulo 4, versículo 3, da idade de 30 anos pra cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, tá falando que é uma idade a dos 30 aos 50 anos, tá falando de uma idade que você começa a despontar para exercer um chamado ministerial, né? Mas, é, e ali começam-se as fases importantes de níveis espiritual. Então, o 30 ao 40, do 40 pro 50 até chegar ao 70 que é de plenitude mesmo, espiritual, né? Com os 50 anos, é a idade de você ser um conselheiro. Aí você já passou de 30 a 50, 20 anos de experiência. Então, já é o momento de você ser um conselheiro, já é o momento de você guiar muitas pessoas, guiar os jovens, guiar aqueles que estão ao seu redor, usar daquela sabedoria que Deus te deu. A idade dos 60 anos e dos 70 anos, aí você vai desenvolvendo cada vez mais essa maturidade que Deus tem e a idade dos 70, 70 é um número bem, o número da perfeição, então você viveu sete décadas. Então, assim, o que Deus quer dizer para nós, né? O que Ele quer falar para nós? que Ele tem coisas para você fazer ainda. Busque em Deus, busque em Deus se renovar, se renove como a águia, né? Se renove, busque um renovo do Senhor. Ainda há esperança, ainda há tempo de você conquistar as terras que Deus te deu. E eu tenho aprendido que você vê que Deus deu uma promessa para Caleb, Deus deu uma promessa da terra prometida, mas se Ele tivesse ficado de braço cruzado, quem é que ia conquistar essas terras? Quem que ia conquistar essas terras? Né? Então, de repente, você tem uma promessa de Deus. Outro dia, eu estava ouvindo uma pessoa falar que não entende como é que é as promessas de Deus. O que é promessa de Deus? Eu não sei o que é promessa de Deus. Eu não sei se eu tenho promessa de Deus. Promessa de Deus, querido, é aquilo que você tem. Tem sonhos de Deus na sua vida. eu tenho sonho, vamos supor, de fazer uma faculdade. Eu nunca fiz, vamos supor, não é o meu sonho, né? Mas vamos supor que alguém diga isso. Eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de ter uma casa. Ainda que isso não foi decretado como uma palavra profética, isso é uma promessa, né? Deus quer que as pessoas sejam bem-sucedidas. Qual é o seu sonho? Porque a Bíblia diz que é Ele quem põe em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, avalie os teus sonhos. não desista dos seus sonhos, mas alinhe o seu sonho com o sonho do Senhor para você não perder tempo. Porque se você investir em sonho, que não é o que Deus queria para você, você vai estar perdendo anos na sua vida. E eu tenho aprendido que nós temos que viver cada dia de forma que nós venhamos a cumprir os propósitos do Senhor. Então, mas se você vê em Josué 14, quando Josué fala com Caleb, que ele abençoa o Caleb. Então, nós precisamos ser abençoados para poder conseguir cumprir o nosso propósito. Agora, se nós não temos uma mãe, um pai, um amigo, um pastor, ninguém que nos abençoa, como é que nós vamos fazer? Está falando aqui que Caleb recebeu a sua promessa porque ele perseverou em seguir ao Senhor Deus de Israel. Se você ler o capítulo 14 que eu coloquei, você vai entender isso. Então, quando nós começarmos a perseverar no nosso relacionamento com o Senhor, o próprio Deus já está nos abençoando. Então, cabe a nós tomar posse dessa bença. Eu sou abençoado para cumprir os propósitos do Senhor. E daí para lá, quando nós começarmos a amadurecer, nós começarmos a abençoar outros para cumprir os teus, conseguir, conseguir cumprir os teus propósitos, os propósitos deles, como foi o caso de Josué. Josué que conduziu o povo. Josué ensinou o povo. Então, talvez você já está com 50 anos, 60 anos, e, ai, o que eu vou fazer? Eu agora vou ser só avó, vou ficar só em casa, não vou fazer mais nada? Abençoe os seus netos, direcione os seus netos para ir além do que você foi. Eu tenho visto muitas vós reclamando de cuidar dos netos. Eu tenho visto muita vó murmurando muitas vezes. Mas, irmãos, nós temos um chamado. E, de repente, nessa idade de ser vó, foi o chamado que Deus te deu de lançar os seus netos como flecha para ir além do que você foi. Ai, às vezes, a gente chega nos 40, a gente não conseguiu ainda muita coisa. ainda há esperança. Eu quero ler Isaías 40. Vamos ler aqui Isaías 40, do 27 ao 31. Por que? Pois diz, ó Jacob, e fala ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido a Deus. Não sabe, não ouviste que o eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor. O jovem se cansa e se fadiga, e os moços de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor, renova suas forças, sobem com asas como águia, corre e não se cansa, caminham e não se fadigam. Essa promessa aqui, irmão, é que o Senhor vai revigorar a força do cansado. E aqui o versículo 27 começa, como se Jacó falasse, que o direito dele está desapercebido ao Senhor. Talvez muitos estão dizendo o Senhor não tem olhado para mim. Talvez você tenha pensado que você perdeu a graça de viver um pouco. Talvez você ache que o seu chamado, um dia você foi muito ativo, um dia você foi muita bênção para muita gente e hoje você está se sentindo muito parado. Existe um tempo para todas as coisas. Volte no caminho, pede o Senhor para te colocar no trilho, pede o Senhor para te direcionar. Talvez você já é uma mulher mais madura, abençoe as que estão chegando mais novas perto de você, mas as pessoas hoje em dia não têm paciência. Ah, eu não tenho paciência com o jovem. Não, irmã, eu não tenho paciência com essas mulheres, eu não tenho paciência com o neto, eu não tenho paciência com nada, eu não sei o que é isso. Como é que você vai exercer seu chamado? Direcione seus filhos, direcione aquilo que Deus está colocando diante de você, seja como Josué e Caleb, que além de conquistar a sua herança, a herança deles, ajudou o povo a conquistar a herança de cada um. Ajudou os irmãos deles, não necessariamente irmãos de sangue, mas os irmãos, aqueles que estavam na mesma caminhada. Então, Deus tem uma palavra para nós hoje, renove as suas forças, renove a sua unção, tome posse da unção de cada idade, não amaldiçoe a sua idade, não abrace a cultura de que chegou aos 50 anos e não serve para mais nada, não abraça a cultura de que chegou aos 50 anos e você não pode ser uma profissional, você não pode fazer mais nada. Irmã, jogue para frente a visão que Deus tem para você. Ah, eu não vou fazer uma faculdade agora com 40, com 50 anos, não, porque eu já estou velha. se você formasse com 50 anos e você viver mais 30, você teve a chance de viver mais 30 anos seguindo um propósito de Deus, abençoando vidas depois de você conquistar essa terra da faculdade. Se você quer ser mãe e já está com mais de 40, outro dia eu fiz um post, eu sempre faço post elogiando quem teve filhos mais velha, porque eu vejo a benção que é, quando a gente é nova a gente acha, não, uma mulher mais velha vai ter filho, vai ser cansativo, olha, minha mãe teve o último filho com 40 anos, isso há 20 anos atrás, isso não era comum, há 20 anos atrás uma mulher de 40 ter filho era considerada velha, era considerada, ela mesmo se sentiu envergonhada quando ela ficou grávida com 40 anos, ela esperou quase 4 meses para anunciar a gravidez e ela falou um dia para mim que se sentia envergonhada, eu falei, mãe, por que? que bobeira, você não deve nada para ninguém, hoje é uma benção na vida dela, foi uma benção na vida dela aquele filho que veio de surpresa aos 40 anos, né, ele é um menino depois de 5 meninas, agora hoje nós casamos todas e ela está com ele, entendeu? então ela está vivendo 20 anos de felicidade, 20 anos de experiências novas, então eu sempre posto isso e aí teve uma pessoa que disse uma vez para mim, isso é um egoísmo, uma mulher mais velha querer ter um filho, porque depois ela morre e o filho fica aí, eu falei, mas mulheres novas também morrem, uma mulher pode morrer nova no parto e nem nunca ter criado seu filho, então nós não podemos ir com os pensamentos do mundo, irmãs, nós precisamos ir com os pensamentos da palavra, então se você tiver um filho com 40, com 50, seja lá com que idade for, foca no tempo de vida que Deus pode te dar para viver aquela promessa, se você tiver um filho com 50, se você viver até os 70, você vai ter 20 anos que você desfrutou da alegria de ter uma criança na sua vida, se você não pode ter filho, não pode ter filho e sente o desejo de adotar, a mesma coisa, se você pensa em casar e também acha que está tarde demais, não está tarde demais, Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede, mas você precisa se abrir, você precisa fazer como Caleb, pai, eu quero a minha herança, eu me alinho com o Senhor e eu entendo que não está tarde demais para viver os teus projetos, mas irmãs, tenha certeza que esse é o projeto do Senhor, não vá fazer coisas para curar a sua frustração, outro dia eu estava conversando com um homem mais velho e essa pessoa estava bem frustrada dizendo que não tinha conquistado muitas coisas, mas essa pessoa já tinha tudo que ela precisa para viver, e ela já tinha uma família, ela já tem uma casa, ela já tem o básico, e ela estava bem frustrada e eu vi que era uma seta devido à idade que a pessoa tinha entrado, e eu falei por que você está assim? Ah, mas é porque eu não consegui muitas coisas, e o que você quer conquistar? Ah, mas eu queria ter uma casa na praia, eu queria ter um sítio, para que isso que você quer? Para que? Casa na praia, você pega um dinheiro, viaja e vai para os hotéis da praia, e o sítio Deus ainda pode te dar, então tipo assim, não se frustre com aquilo que você não conquistou ainda, há tempo para todas as coisas, basta você se colocar na posição que Deus quer, como fez Caleb, Caleb falou, eu ainda estou forte, busque o vigor do Senhor, por isso eu tenho falado da gente buscar ter uma mente saudável, por isso eu tenho falado da gente buscar ter uma alimentação que vai nos abençoar no futuro, a cada dia que nós dormimos melhor, a cada dia que nós alimentamos melhor, a cada dia que nós colocamos a nossa mente para ler, para fazer coisas que vai te trazer saúde, está trazendo vigor para viver as promessas do Senhor, então irmã, eu desejo que essa palavra ela entra no teu espírito com toda força, com toda unção que o Senhor tem para você, tome posse, talvez a gente não entenda muito, mas tome posse da unção, Senhor, que unção é essa? Você vê que Jesus começou o ministério dele com 30 anos, e o que é que a Bíblia está falando aqui em números capítulo 4 que eu li, que aos 30 anos, você está apto para começar a fazer alguma coisa para o Senhor, é claro que pode fazer antes, mas ele sabe a idade certa, da unção certa que ele derrama sobre nós, né, aos 40 anos, Moisés começa a ter um despertar, foi quando ele foi para o deserto, ele saiu do Egito, ele foi para o deserto, ele começa a ter um despertado chamado dele, então assim, busque em Deus, viva as fases, não corra, não se sinta triste em envelhecer, eu vejo pessoas que não gostam de comemorar os seus aniversários, não gostam nem de falar que quando é que está chegando, aí eu nem lembro mais, depois de certa idade eu nem lembro mais, regozije no Senhor a cada ano da sua vida, floresça, dê frutos, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que é a palavra do Senhor, que é um Deus de vida, que é um Deus eterno, ela não vai envelhecer, né, ela vai dar frutos, muitos frutos, então, se encha do que Deus tem para você, todos os dias, e olha, mais uma vez eu vou falar, tome posse dos seus sonhos, não é tarde para você conquistar uma casa, não é tarde, mas dê os passos, não fique esperando de braço cruzado, não é fazer nada na imprudência, mas Senhor, se eu tenho isso para mim, então entra comigo nos negócios, entra comigo, Ele vai te dar força, né, busque em Deus, aquilo que Ele tem para você, amém, eu espero que o Senhor tenha ministrado na vida de cada uma, eu sei irmãs, que os áudios têm sido muito longos, mas não tem como eu passar, eu não consegui nem passar direito ainda do jeito que era para ter passado, então assim, tenha paciência, doe-se, doe-se 30 minutos do seu tempo para receber alguma coisa, para receber pelo menos um despertar, e eu quero assim, que aquelas que estão se dedicando mesmo, com carinho, com atenção, eu quero que o Espírito Santo leve vocês aos lugares mais alto ainda, esse propósito quando terminar, eu quero ouvir os testemunhos, eu quero já ver vocês entrando na terra que Deus tem para vocês, amém? Então tenha um bom dia, em nome de Jesus.